Nesse vídeo eu vou contar uma história de fé e devoção que acontece há mais de 200 anos aqui na cidade de Salvador. É a procissão de Bom Jesus dos navegantes pelas águas da Baía de todos os cantos. A festa acontece no primeiro dia de cada ano. Só que antes deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu sou Joa Souza, sou fotógrafo e nessa comunidade chamada VDS eu costumo contar histórias com imagens que eu faço por aí. E para você conhecer esse trabalho é melhor você se inscrever e ativar o sininho das notificações. Desse modo vai entender a dinâmica desse canal. E o negócio é o seguinte, desde 1750 que acontece na cidade de Salvador uma manifestação de fé católica e devoção a Bom Jesus dos navegantes. Uma procissão marítima pelas águas da Baía de todos os santos. Reza a lenda que essa festa foi instituída pelos capitães, que no último dia do ano agradeceu as bênçãos a Bom Jesus dos navegantes e renovação da fé, pedindo proteção para o novo ano que estava iniciando. Essa tradição é mantida há mais de 200 anos. O cortejo tem início na Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, segue a pé até o pier da Capitania dos Portos e embarca na galeota Gratidão do Povo, que é uma embarcação de propulsão a remo, mas é rebocada por outras embarcações. Essa galeota é usada na festa desde 1892. E dentro da galeota a imagem de Bom Jesus dos navegantes é embarcada e segue em procissão marítima pelas águas da Baía de todos os santos. Nesse cortejo segue dezenas de embarcações acompanhando a imagem. Quem já participou dessas comemorações, comente aí e deixe o like no vídeo. Primeiro a procissão vai à região do Porto da Barra, onde é a boca de entrada da Baía de todos os santos. Ao retornar passa pelo Porto de Salvador, onde recebe homenagens. De lá, segue para a ponta de Humaitá, na região da Península de Tapajipe, onde desembarca e é recebida pela imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. As imagens seguem juntas em procissão de volta para a Igreja de Boa Viagem. Mas os festejos em homenagem ao Bom Jesus se iniciam no dia 27 de dezembro de cada ano na Igreja de Boa Viagem, com a alvorada às 6 horas da manhã e em seguida uma missa e a lavagem do templo. Também nesse dia acontece o hasteamento da bandeira e durante o dia acontecem também outras celebrações religiosas na igreja. Do dia 28 até o dia 30 de dezembro, sempre às 19h30, acontece o trido nessa mesma igreja. Em 31 de dezembro, às 9h da manhã, a galeota é lançada ao mar. E por volta das 16h, a imagem do Bom Jesus dos Navegantes é embarcada na galeota Gratidão do Povo, que navega até o Porto de Salvador. E no Porto acontece um dos pontos altos dessa festa, o encontro das imagens de Nossa Senhora da Conceição da Praia com o Bom Jesus dos Navegantes. É a reunião de mãe e filho que ficam afastados por um ano sem se ver. E de lá as imagens, agora juntas, seguem em procissão pelas ruas do bairro do Comércio até a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, onde fica exposta para veneração até o dia seguinte. E nem pense que a festa acaba após a procissão do retorno de Bom Jesus para a Igreja de Boa Viagem. O encerramento, de fato, só acontece no dia dos reis, 5 de janeiro. A Igreja de Boa Viagem promove uma procissão por volta das 17h nas ruas da Cidade Baixa. E acompanha as imagens de Bom Jesus dos Navegantes, Nossa Senhora de Boa Viagem e Santa Dulce dos Pobres. Deixa eu falar um pouco da comunidade VDS. E esse espaço aqui não é somente composto por imagens que um fotógrafo baiano faz por aí. Esse canal tem por objetivo documentar as tradições, festas, acompanhamento de obras de infraestrutura, manifestações religiosas e culturais, bem como acontecimentos que ocorrem nesse planeta chamado Bahia. A maioria dos meus vídeos são em formato de novela e vai mudando os capítulos à medida que os fatos vão acontecendo. O meu objetivo com esse trabalho é provocar a sociedade para os problemas e soluções. E também as tradições que essa terra linda tem. Tudo com bom humor e falando de um jeitinho todo especial que só nós baianos temos. E nossa comunidade, graças a Deus, tem crescido muito nos últimos meses. Devo isso a vocês que assistem, comentam e também sapecam o like no vídeo. E capricha mesmo que eu gosto até muito. E é pura verdade quando eu falo que no momento a monetização que o YouTube me paga não cobre os custos para a produção dos nossos vídeos. E sempre passo o chapéu para quem queira dar uma forcinha aqui para o canal. Se você considera esse trabalho importante, deixa aí um cafezinho para ajudar no deslocamento. Não precisa ser muita coisa não. Um real, dois, cinco, dez. Mas se quiser reforçar com aquela onça, com aquela garopa, ou aquele lobo-guará que está sobrando no orçamento, manda para cá, rapaz, que eu transformo em vídeos aqui para o nosso canal. Essa oferta pode ser por meio de Pix, Paypal, está aí a chave para ambas as plataformas, ou você pode fazer um Valeu Demais também. Então capricha o Pix, capricha o Paypal, ou então sapeca o Valeu Demais. Não deixe a minha voz se calar que tenho muito a mostrar nesse planeta chamado Bahia. Meu Instagram está aí para quem deseja falar comigo algo pessoal. Aproveita, me segue e curte as minhas fotos. Se precisar de imagens aéreas e de outras tradições da Bahia, me chama que eu tenho bastante imagens catalogadas dessa terra linda. A Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia teve sua construção iniciada em 1739 e foi feita toda em pedra, trazida de Portugal e colada com óleo de baleia. A obra durou 300 anos para sua conclusão. A santa é padroeira do estado da Bahia. Já a igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem teve sua construção iniciada em 1712 em um terreno doado por uma senhora portuguesa onde deveria ser construída a igreja e um abrigo para doentes. E se não gostou do vídeo, deixa o dislike, mas clica duas vezes. Espero que tenha gostado desse registro, dessa tradição secular envolvendo o Bom Jesus dos Navegantes, Nossa Senhora da Boa Viagem e Nossa Senhora da Conceição da Praia nessa terra linda chamada Salvador da Bahia. E você que assistiu o vídeo até aqui, nem deixou o like, nem se inscreveu, nem comentou, assim enfraquece a nossa amizade, né jovem? Comenta e compartilha o nosso trabalho com os coleguinhas. Dê uma focinha para ajudar na produção dos novos vídeos. Se puder, sapeca o Pix, capricha o Paypal ou faz aquele Valeu Demais que ajuda muito. Se quiser acrescentar algo no vídeo, deixa nos comentários que eu vou ler e vou responder. Tá aí mais uma história contada com apoio de imagens e eu vou ficando por aqui. Se Deus e Nossa Senhora da Boa Viagem e também Nossa Senhora da Conceição da Praia quiserem, a gente se vê no próximo vídeo!